Promfoil sai agora, compra aí. Eita, olha só minha tisana a comprar mais Promfoil, mano. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro, pra quem não conhece isso, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live no YouTube para abrirmos muitas caixinhas, tanto no CSGO quanto no CSGO.net. Além disso, nessa live do YouTube, eu sou sorteando uma faca para quem está presente. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreve pra receber as notificações da live. Ativa o sininho de notificações. E não se esqueça, já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer. Rapaziada, gostaria de agradecer a todo mundo que está na live aqui do YouTube. Eu vou mandar alguns salves, ó. Tomás Brito, Luke Games, Ale, Marcos, Diogo Clara, Murilo Henrique, Aristocrate. Agora o chat está aqui. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que está o chat, ó. Olha só como é que está o chat. Salve, salve, salve. Então, salve pra todo mundo que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado de coração. Vocês são muito sensacionais. Tamo junto. Todo mundo aparecendo aí no vídeo. Então, se você se achar no vídeo, já fala, saulinho, eu estava lá. Eu estava lá aparecendo no chat. Bom, hoje eu estou aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points para a gente tentar muita coisa. E na Valve estou com 2.808 reais. Eu vendi uma Talon Doppler por 2.800, só que eu vendi ela um pouco mais, né, porque tem o desconto da Steam de 15%. Eu acho que eu vendi ela por 3.200, 3.300. Então, eu vendi uma faca de 3.200, mais ou menos, para conseguir esses 2.800 para a gente abrir muitas caixas aqui dentro do CSGO. E algumas pessoas também pedem para eu mostrar como que está ficando o inventário. Está aqui, ó. Tamo indo. Tamo cada dia avançando. O meu problema é que eu vendo muita skin na Steam para abrir caixa para vocês, para gerar conteúdo. E isso acaba que eu, né, entendeu, né? Eu perco meu inventário muito. Porque eu vou abrindo caixa e só me ferro, mas eu tenho que ficar gerando conteúdo. Então, é o preço que se paga. É verdade. Bom, eu estou com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net. A gente vai começar aqui. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. E agora, nesse mês de novembro, irei pegar uma nova faca para fazer o sorteio mensal para vocês. O sorteio mensal do mês de outubro vai sair hoje ainda no canal. Eu vou gravar mais tarde hoje ainda. Sorteando a Karambit Lory StatTrek de 3.500 reais. Se não sai hoje, no dia 1º de novembro, sai amanhã, no dia 2 de novembro, o resultado mensal do sorteio da Karambit Lory do mês de outubro. Fechou? Então, vamos que vamos, rapaziada. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALDO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Lembrando que o sorteio de outubro foi finalizado, mas o de novembro vai entrar. E para participar do sorteio mensal do mês de novembro, que eu ainda nem sei qual faca que é, é só você depositar utilizando o cupom SALDO no CSGO.net quantas vezes quiser. Quanto mais vezes você depositar, maior a sua chance de ganhar. Aí você bate uma print e manda no formulário que vai estar na descrição dos próximos vídeos. Fechou? Vamos lá. Estamos com 700 dólares e 700 bônus-points. Vamos começar a abrir aqui a caixinha do Fallen. Cinco vezes a caixinha do Fallenzeira. Vamos que vamos. Compartilhei sua live. Estamos junto, Roger Oliveira. Salve para você no vídeo, irmão. Ó, ganhamos duas Alpes e Move, duas USP Neonor e uma P90. Caramba, USP Neonor de 168 dólares, 300. 300 foi bom. 300 foi bem bom. Conseguimos aí recuperar uma parte dos bônus-points pelo menos. E agora mais três do Fallenzão esgotando todos os nossos bônus-points. Tá, uma Alpes de Anora, uma P90, uma P90, uma USP Neonor, mas já não foi tão legal assim não. O que dá para a gente fazer é ou vender tudo isso por 619 dólares. É isso que eu vou fazer, vou vender tudo isso aqui. Estamos com 1.325 dólares e dá para a gente fazer uma loucura arada, mano. Como hoje que eu estou gravando esse vídeo vai ter a luta do Anderson Silva, eu vou abrir uma caixa do Khabib. Vou abrir uma caixa do Khabib. Por quê? Porque ele é lutador também, pelo que eu estou vendo, né? Não sei nem quem que é esse rapaz. Mas eu vou abrir porque é lutador, Anderson Silva. Pá, vai que me dá uma sorte. Não. Nossa, veio só Eagle praticamente. Deu 40 dólares e a gente gastou 33. Foi Profit. 25, agora a gente teve um pequeno prejú. Me desafiaram a fazer um contrato com luvas, porém a caixa de luva está indisponível. Então o que dá para a gente fazer é um contrato com facas. Então, tipo, dá para a gente vir aqui e abrir 5 caixas de facas de uma vez e ver qual que é a da fita, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Lembrando, o link do ssgol.net está aí na descrição. Ó, veio uma baioneta Lori. Eu estou vendo aqui, não teve animação, mas eu estou vendo. 334, ela foi muito bom. 808, quanto que a gente gastou? Tá. Tivemos um pequeno prejuízo. Um pequeno prejuízo. Estou procurando uma água, mas eu não trouxe a água para mim. Pela Nervética no frigobar. Uh, uh, boa. Boa e Marble Face, ele vai valer uns 260, 250 dólares. 280 dólares, safe. 358, a gente gastou 345, ainda estamos bem safe. Ainda demos 110 dólares. Eu vou abrir 10 vezes a caixa Kirk & Threat, que é a do Halloween, que já está acabando. Uh, e? Ó, Alpes e Move M4 Neonor pode ter dado muito bom. Pode ter dado muito bom mesmo. 141, realmente, deu muito bom. Estamos com 156. Eu queria abrir mais uma caixa de faca, porém, não dá. O que dá para a gente fazer? Abrir duas dessas daqui. Duas Hyperknife. E ver qual que é a da fita, tá ligado? Vamos ver qual que é a da fita dessa Hyperknife, hein? Duas facas, safe do safe. Veio uma Flip Black Laminate e uma Bowie Sparta. 194 dólares, profitaço. Vamos ver aqui no contrato quantas facas que nós tem. Nós já tem... 1.361 dólares em facas para fazer um contrato. Que foi o desafio de... Nossa, o cara acabou de ganhar uma USP que o Confermed na minha caixa. Tá, mas eu não vou tentar abrir minha caixa, não, porque esses 26 dólares já tem destino. Já tem destino esses 26 dólares. Vamos na faca mais barata possível. Essa Navaja Safari Mesh. E vamos jogar esses 26 dólares. Vamos ver se a gente está com sorte de pegar essa Navaja. Oi... Não tamo com sorte. Ih, rapaz. Sendo assim, eu vou vender essa Flip Black Laminate de 111 e vou tentar o aprimoramento nessa Navaja de novo. Vou tentar o aprimoramento dela para tentar fazer um contrato com 10 facas. Tá, 40 dólares foi. Ganhamos. Safe. A Navaja Scorchette, ganhamos. Agora ainda temos 72 dólares para ganhar mais uma faca. Navaja Forest de Pet. Ganhamos também. Safe do Safe. A gente pega esses 9 dólares e 62 e abre a do Cachorro 1337. Abri uma caixa do Cachorro 1337. Por quê? O que eu quero? Saolão, tá precisando de mais alguém para o par para a Global? Também estou indo atrás do Global, mas não tem ninguém para eu jogar junto. Puts, mano. Pior que eu tô jogando com o time fechado que o Hugo monta. Ó, a gente gastou 9 dólares na caixa do Cachorro e veio uma skin de 6 centavos. Então agora é a hora do contrato, porque, mano, não tem como dar errado. Só que a gente tem que fazer assim. A gente tem que colocar todas as facas mais baratas na ordem. A gente tem que colocar das mais baratas para a mais cara, para dar certo o contrato. Ó, 52, 26. 52, 78. Depois tem essa daqui de 78, 82, 87, 104, 130, 150, 180, 334. Tá aqui. 1.354 dólares no contrato de trocas. Foi o desafio, fizeram para mim o desafio para fazer com luvas. Eu tô fazendo com 10 facas. Então é isso. 5, 4, 3, 2, 1. Ganhamos uma K47 Wild Lotus de 1.350 dólares. Tá safe, tá safe. Demais, 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 demais. Mano, nossa, tamo com sorte. Então já vamos correndo para a Valve. Porque, mano, a sorte acaba rápido. Vocês estão ligados. Vamos aqui, vamos aqui, vamos fazer. Vamos abrir um monte de caixa aqui na Valve. E eu vou começar por qual? Vocês sabem. Vocês sabem por qual que eu vou começar. Eu vou abrir a caixa bravo. Vou abrir uma vez a caixa brava. Eu vou. Eu vou. Quem confia no chat, digita um. Quem confia no chat, digita um. Vem. Ai, meu Deus do céu. Por que que não comprou? Por que que não comprou? Isso encomenda. Alguém comprou antes de mim? Lazarento. Eita, a Steam caiu. Pô, Steam, não faz isso comigo, não. Tamo com sorte. Não faz isso comigo, não. Eu só quero a caixa. O mercado tá bugado real. Mas aqui tá dando pra abrir, ó. Steam vai acabar a minha sorte, Steam. Como é que você faz uma coisa dessa? Vamos. Vamos torcer pra vir o adesivo do unicórnio. Unicórnio brilhante, que é louco. É holográfico? É brilhante mesmo. Diablos, obrigado pelo um real de superchat, irmão. A unicórnio normal, veja. Eu quero o brilhante. Eu quero o brilhante. Não tirou porque é a Wild Lotus. Eu tô pensando ainda se eu pego ou não ela ou se eu tento fazer mais loucura. Porque eu já tenho uma Wild Lotus. E a minha é bem bonita, por sinal. Eita. Vou mostrar pra vocês a minha Wild Lotus. Cadê? Opa! Opa, 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 que ela apareceu do nada. Ela apareceu. Peraí, daqui a pouco eu mostro. Opa, 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 opa. Do nada. É agora. Vamos. 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 5, 4, 3, 2, 1. Aberta. Caixa Bravo. A caixa mais cara do CSGO. Ah! Teco, teco, não. Veio StatTec Minimal. Vamos ver quanto que vale. 26 reais. Que merda, hein? Calma aí. Vamos abrir mais. Vamos abrir mais. Vamos abrir qual caixa agora? Qual caixa? Eu vou abrir caixa de armas do CSGO. É a segunda caixa mais cara do CS. É a caixa que pode vir. A K47 Casey Harman Blue Jam. Bem. Mano, eu acho que eu vou abrir todo o meu dinheiro nessa caixa pra tentar ganhar a K Blue Jam. Mano. 6, 6, 1. Vem. Vem. Não. Ah! É a 6, 6, 1 que nós quer, mano. Vamos abrir aqui essas cápsulas aqui. Nós quer a 6, 6, 1. 6, 6, 1. Bora. Molina, obrigado pelo do Naitre. Eu vou abrir uma tentando o Crown Foil também, hein? Vou tentar uma do Crown Foil. Abre a caixa no CSGO Net. Se fizer, chama o Headplay HD. Demorou. Tamo junto. Amadeira, qual caixa vocês querem que eu abra? Qual caixa vocês querem que eu abra? Só adesiva o Tchongo. Fracture. Mano, a maioria da galera aí pedindo a Fracture Case. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir aqui a Fracture. 7 caixas. Vem, faquinha! Vem, 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 faquinha. Vem, vem. Mano, a Valve não me dá nada de ver. Mano, eu tô ficando de um tardaço. Passou a Eagle. Nem vi, mano. Tá foda. Você ganhou uma Alp nova de 1k esses dias. Como a Valve não te dá nada. Mano, eu já gastei. Mano, vocês querem ver quanto que eu já gastei na Steam? A Valve não dá nada. 1k é tipo, eu gastei ontem 1k na live que eu fiz na Twitch ontem. E tipo, não, eu gastei mais ontem. Eu só gastei uns 3k, mano. Sim, mostra, mostra. Demorou. Vou colocar só a tela cheia aqui pra mostrar, então. Aqui, pra não vazar, eu dei o zoom. Tá aqui, ó. Total gasto, 312 mil reais. Eita! 847. E quantas pessoas tem na live, galera? 615 pessoas na live. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos tentar bater os mil likes. Vamos que vamos. Rapaziada, todo mundo já tá participando do sorteio da live de hoje? Todo mundo já tá participando do sorteio da live de hoje? Informação, sorteio no chat. Ai, meu Deus do céu. Faltam só 100 likes pra mil, hein? 100 likes pra mil, galera. É, não deu certo não, hein, mano. Isso é louco. Saulo, preciso comprar leite pro meu filho, compra o meu inventário. Mano, eu não compro skin, porém... Mandaram mensagem no Instagram, que nesse caso dá pra ajudar sim, mano. Tem muita gente... Teve um cara, mano, que esplanaram no Twitter. O cara tava pedindo ajuda. Nicolas, obrigado pelo sub, irmão. Não tenho PC, mas consigo vender skin CS? Consegue. O cara, tipo, pegou a doação que era pra família. Que ele falava que tinha... Opa, God! Que ele falava que tinha uma filha e tal, que tava precisando e tal. Ele pegou o dinheiro e largou a mulher, os filhos, tudo em casa e meteu o pé. Que alguns famosos ajudaram, vários famosos ajudaram. Tipo, conseguiu uma grana legal e abandonou a família. Você acredita que tem gente assim no mundo? Eu não consigo acreditar, mano. Mil likes, eu abro cinco caixas que pode vir a case rata de Blue Jam. Falta pouco, falta pouco. Exclamação, sorteio também pra participar do sorteio da faca aí, rapaziada. Faltam dez likes só. Deu ruim a primeira. Mil likes. Boa. Chuva de corações aí no chat. Vamos, todo mundo manda coração. Todo mundo manda coração. Vou abrir agora cinco caixas que pode vir a case rata de Blue Jam. Uh! Blue Jam. Não, não é Blue Jam. Ah, nossa. Mas veio com bastante azul. Veio com bastante azul até. Fiquei em choque, mano. Podia muito descer da Blue Jam, mano. Ai, que maldade, cara. Aí chegou a cinco. Vai, primeira. Pera aí. Primeira chave com a quinta caixa. Vai. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Não, primeira não. Não, não. Nossa, tem Blue Jam. Meia, meia, um, meia, meia, um, meia, meia, meia. Todo mundo no meu chat. Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. E a USP, ok. Uh, Statistrack, Minimal Wear. Quanto que vale? 317 reais. Os pigodes, os pigodes. Vamos, agora uma Blue Jam. Ah, podia ter parado nessa. Última caixa. Última chance de vir a Blue Jam. Passa, passa. Agora, o que que eu quero fazer? Então, vou comprar 10 dessa daqui, mano. Vai dar 78 reais. E eu vou tentar ganhar a Blue Jam. Vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, sete, vai. Cave Hardened. Veio nova de fábrica. Vamos ver quanto que vale. A gente gastou 70. Essa Beretas vale 23. Vamos fazer o seguinte. Vamos comprar 8 por 18, 65. 335 reais. Bora, vem Blue Jam. Vem Blue Jam. Hoje a gente tá atrás das Blue Gemas. Vai, primeirinha. Vai. Vem Blue Jam. Vem Blue Jam. Vem Blue Jam. Vem Blue Jam. Vai. Vem Lado. Blue Jam. Comprou 18 só o lá. Vai, fudendo. Cancela aqui já. Cancelei, cancelei. Esse é o tal do Mula. Esse é o tal do Mula. Ah, cera. Faz os bug da caixa. Que bug da caixa, irmão? Rapaziada, todo mundo aí. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Mano, eu tô tentando... Ah! Mano, eu tô tentando ganhar uma skin roxa. Nem é skin roxa eu ganho. Olha isso. Tá, agora eu vou me andar com o contrato. Ó, vem essa merda. Mano, eu vou agora atrás do Prone Foil, mano. Agora eu vou atrás do Prone Foil. Vamos lá. Bem. Welcome to the class. Nice. Foda-se. Dois iguais. Vocês são de sacanagem! Tá, vamos abrir caixa de Lua. Estão falando aí sem parar pra eu abrir 10 caixas de Lua. Eu vou abrir, então. Mas não foi possível. O CS deu uma caída, pelo visto. Deixa eu ver se eu consigo abrir 5 dessas. 1 euro igual... Deu certo. 1 euro igual 15 mil reais. Que isso? Não é 15 mil, pô. É só 12. 12 mil reais. Tô me engano. Ai, caiu o CS, Saulão. Caiu, acho, o mercado. Que horas é o sorteio? Às 5 horas. 5 horas da tarde é o sorteio da maquinha. Reclamação, sorteio aí pra participar. Opa! Mais um. Não tô conseguindo mandar superchat, velho. Por que será? Mas não precisa não, meu irmão. Só a sua presença aqui na live já tá porra perfeito pra mim. Tamo junto. Aí vocês vão falar... Ai, Saulão, você tá ganhando dinheiro com a visualização. Não, mano. A monetização no meu canal nem tem. O único dinheiro que eu ganho de vocês mesmo é superchat aí. Tô paradinho. E também a felicidade, né, desses likes. Deixa eu ver quantos likes já temos. Eu fico muito feliz quando vocês dão bastante likes. Ó, já tamo com 1.200 likes. Cês são foda. Oi, joga, irmãos. Não é foda, Saulão? Bug? Obrigado pelo donate, irmão. Não precisava. Tamo junto demais, viu? É nóis. Obrigadão. Eu falei que eu ia fazer a próxima loucura com quantos likes? 1.300? Opa! Saulão, onde que eu vejo meu trade link? Nicholas, vai no seu inventário e vai em quem pode te mandar solicitação de troca. Obrigado pelo donate também. Gabriel, mais uma live, Saulão. Manda salve, salve, Gabriel. Pudido. Trabalha com o que, Saulão? Sou youtuber. Tenho muito orgulho de ser youtuber. Tirando o fato que a plataforma só ferra com nós, que é youtuber, né, metade? Crown Foil sai agora. Compra aí. Eita. Olha só, minha Tissana. Comprar mais Crown Foil, mano. Vou comprar mais Crown Foil, então, depois dessa aqui. Essas 10 caixas de luva que temos pra abrir agora. Rapaziada, exclamação do sorteio pra participar do sorteio da live, hein? É uma faca. Exclamação, sorteio no chat. Entra no link. Não é obrigatório fazer todas as ações, porém, quanto mais ações você fizer, maior a sua chance de ganhar. Olha só a minha noiva no chat. Obrigado pelo super chat, minha princesa, minha linda. Obrigadão mesmo pela figurinha. Ei, você? Te amo muito, viu, vida? E João Vitor, obrigado pelos 2 euros. Que dia eu vou ganhar um sorteio? Já mandei mais de 10 prints, mano. Boa sorte. Tomara que você ganhe o próximo sorteio. Será que é o João Vitor que vai ganhar o sorteio, galera? É o João Vitor que vai ganhar... Opa! Olha que 12 legal. Eu vou separar aqui pro inventário da Mar. Rosinha. 2 euros não. Mil reais. É a 12 do Lindinho, essa? O Lindinho usa essa 12, galera? Opa! Eduardo! Boa tarde, Saulão. Boa tarde, boa tarde, irmão. Tem uma 5-7 Blue Jam pra trocar. Que isso? Só falta uma lua pra mim ficar massa, seu gostoso. Que isso, irmão? Se quiser trocar, eu te mando meu trade link. E agora o super chat foi. Ah, tamo junto. É nóis, Eduardo. Tamo junto. Manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram ou no Twitter. Twitter eu não respondo, mas no Instagram eu respondo às vezes. Então manda uma mensagem lá, mano. Fala aí, eu sou o cara lá do super chat. Eu vou dar uma atenção maior pra você, irmão. Um beijo. Obrigadão, viu? Saulão, como faço pra arrumar meu trade link no formulário? Saiu errado. Mano, é... Como que faz pra arrumar? Eu não sei também. Manda outro com o trade link certo. E fala, anula o meu que eu coloquei o trade link errado. Eu vou anular o seu trade link errado e colocar o certo. Meu sonho é ter uma skin legal. Hoje tem sorteio de faca. Vamos abrir aqui mais duas... Sei. Mano, eu vou abrir mais seis. 55, 44. Exclamação, sorteio, galera. Aí tem o link pra você participar. Mano, eu tô sentindo que vai vir um crown foil. Ai, meu coração. Eles viram isso? Que sacanagem. Ah, caralho! Isso! Uh! God! 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 Ai, quanto que vale esse adesivo, Saulinho? Uh! Isso que é estourado. 2.650 reais. Tem! Tem! Uhul! Ao vivo e a cores pra vocês, irmãos! Safe do safe do safe do safe! Boa! Uhul! Nice, 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 nice! God! Caramba! Ufa! Preço de uma faca bem, bem caro ainda a faca. Vou abrir mais cinco, mano. Não quero nem saber. Vai que vem mais um. Foi por causa do meu superchat de 20 reais. Ah, concordo, Eduardo. Obrigado aí por mais dois reais, irmão. Mano, imagina se vem mais um crown. Você é louco. Vem, crown foil. Vem, crown foil. Vem. GG. Bateu 1.300 likes, mas eu tô gastando o dinheiro tudo aqui. Eu vou abrir uma caixa brava pra finalizar pelos 1.300 likes. Obrigado aí, rapaziada. Todo mundo que tá dando like. Lembrando, exclamação, sorteio pra participar do sorteio da faca de hoje. Nossa, galera. Tivemos sorte. Tivemos sorte. Dá pra abrir uma Bravo. Quem confia que na última caixa, na Bravo, vai vir a Fire Serpent. Imagine. Imagine se vem a Fire Serpent. Então, vamos lá, rapaziada. Última caixinha. Vem a K47 Fire Serpent. Ai, meu Deus. Se vier a Fire Serpent, eu colo crown foil nela. Tá falado. Falei, tá falado. Se vier a Fire Serpent, eu colo crown foil nela. Nossa, passou muita coisa boa. É, passou muita coisa boa, mas não parou. Porém, conseguimos aqui esse adesivo crown foil na Valve. Isso é louco. Rapaziada, agradecimento novamente a todo mundo que tá aqui na live. Um salve pra geral. Ó, Davi, Weber, Gustavo, Samuel, Pedro, Thiago, Rubens, Vitor, Pedro de novo. Não tá dando pra ler, mas aí tá aparecendo o nome de todo mundo aí. Tamo junto. Um beijão pra todo mundo. Obrigado a todo mundo presente aqui na live no YouTube. Se você não foi notificado, é porque você não tem o sininho ativo no canal. Então, já ativa o sininho. Então, rapaziada, no vídeo de hoje conseguimos o crown foil. Conseguimos uma Wild Lotus no setsgo.net. Deu muito bom. Hoje foi profite. Então, se você é novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. E tamo junto, né? E aí